Começou a caminhada da Imperial rumo ao Major Hill 2022 E pela primeira vez estamos vendo FNX como coach da equipe Nesse primeiro dia a Imperial enfrentou dois times argentinos Primeiro a Isurus, depois a 90 que tem ali um brasileiro, o NQZ Mas de resto, só boludo E a Imperial começou super bem, acabando com a Isurus 16x2 O Fallen, o Fallen meu amigo, o que o Fallen jogou essa partida não tá escrito Mas, ainda assim, aconteceu uma outra partida depois E a Imperial ainda tem chance de ficar fora do Major Hill Infelizmente vamos torcer e orar pra que isso não aconteça Mas vamos resumir tudo o que aconteceu hoje pra vocês Pleno 2022 E as pessoas ainda não sabem que o CSGO.net é o site mais confiável de abertura de caixas do mundo O site com as melhores probabilidades do mercado E esse mês utilize o cupom PLENO P-L-E-N-O Para ganhar 40% de bônus Se você utilizar o cupom PLENO até o dia 5 Você ainda pode participar do sorteio do mês passado De uma WP Medusa, uma Boioneta Lore, uma Butterfly, uma Doppler Além de duas flips Doppler CSGO.net com o cupom PLENO Link do site e do formulário na descrição O Rio tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Começou Que legal Avaliado O RAR é Brasil contra a Argentina Imperial vende Dona Morte ver ou talha Tchelo Vini ele professor tirafalem e é Brasil e vambora Brasil e a Isurus vem de reversivo Deco Luchov Nox Lionel Meyer o argentino voador tigrão o Boltalha pegando a informação tanto aí do meio falso quanto do sapão nossa caiu o Boltalha era o homem da B o reversivo vai abrindo o Vini vai chegando quer fazer esse smoke para poder aí ó chegar a colar ele quer colar ó bomba sendo plantada de longe a do Albereta ela é efetiva também já tomou um dano ali o Fer fazer mas não foi muito o Vini tem que colar ó já mato primeiro mato o segundo ali ai beleza beleza tá legal isso daqui tá legal legal vambora 4x2 Brasil então foi foi meio que um insta tipo o Fer morreu e o Fallen já saiu com a m4 nossa Luchov beleza Fallen ai que 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 é isso cara faz um 4x2 o Vini desigual ai meu amigo que é isso foi três pedrada e dois tapos é uma pena que vai ser no meu morado de Timone Liquid também é um jogo que eu queria ver muito mano é cara a gente a gente foi jogando até meio que só tudo no num num rolê você viu assim a tabela como um todo sim tem muita muitos momentos que o Brasil vai jogar e o NA vai jogar né eles deram uma separada né Toma tem dois horários né que a gente vai poder é beleza Fallen aqui tem round aqui tem round era 4x2 no dois e quer dizer era 4x3 deles e agora tá 3x2 nosso ai 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 é beleza 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 Olha o Fênix aí de coach também Tigrão Homem tá lá velho será que foi um será que foi tal de cacau do Fênix aí Tigrão Ai Jogo truncado Truncado Ganha eco, perde eco Eles tão flertando com o troca-troca do apocão, né? Mas o 4x1 é aquele negócio O 4x1 é o melhor placar possível aqui pro CT Porque vai ficar um 4x1 e quebrar a economia Esse é o round de quebrar a economia dos caras, velho Ai, reversível, matou Beleza, Fallen Caramba, caiu Meu Deus Não plantou, não plantou Deu nós, porra Olha lá Eles não se ouviram, Tigrão Eles não se ouviram Bora, Imperial 4 e Suruzum Eu acordei esse horário aí Ai eu falei, vou tentar dormir mais um pouco Ai eu fechei o olho e já pensei Não tem como, já era, né? Olha lá Ah, beleza, Fallen Ah, beleza, Fallen Ele beitou, ele beitou O Tchelo tá olhando Ah, beleza, Fallen Que legal, Fallen Que legal Valeu, valeu O Vinny já matou o Meier Os dois estão no caminhão Insta trade Essa avançada do Fer aí A ligação E tem avançada na fonte O Tchelo Tchelo pegou uma aqui O Meier devolve O Fer já segura, né? Justamente trabalhando, ó Pra não sair o pessoal da ligação Que é o combate, né? Já que avançou o fonte O pessoal da ligação vai querer sair pra ajudar E aí o Fer tava ali Fechou a porta 4x3 Vantagem nossa Eles sacaram Que a gente bateu no bombear Avançado, reversível Quis achar um espaço aí Mas também já não achou nada Não acha Então toma E a economia vai ficando boa O Imperial fazendo O que o time superior Tem que fazer com o time, né? Porra Não deixa nem respirar, né? Não dá espaço pra fazer Zezé Que mata na raiz Ele tá soltinho, hein? Então, a Force agora, Tigrão Vai ter que virar a situação de 0-2 Pra chegar no Major, né? É, inclusive Uma parada que a gente gosta muito Opa Opa Que isso, velho Aí, reversível Inox Fizeram aí as flashs perfeitinhas Eles entraram o Tech-9 Aí Luchov Esse Luchov é bom, hein? Ele não tá com tantos frags Mas os frags ele pegou de qualidade Aqui é guardar, velho Se o Fallen quiser guardar O Fallenfer guardar Essa M4, essa W Não vai ser nada mal aqui, velho Tudo num lugar Calculadora e Placar de 8x2 aqui, velho O time da Insurus Fez um round importante No round passado Que construiu a economia, né? Fez um round de Tech-9 Colete ali Coletinho 1 O Imperial vai conseguindo a vantagem Molotov no caminhão Flash perfeitinha Mas não entrou, né? Tá só aí Só botou Ó, o Fer já avisou Que não é aqui, ó O Fer já avisou O Fer falou Não é aqui, não é aqui, ó Não tem ninguém O Fer tá ali esperando Tem esse negócio de ver o pezinho, Tigrão? Ó Ó Ó Quem vê primeiro? Ah, a Dona Morte é rápida, velho Passe Beleza Falem Vou segurar Isso Valorizou E ele consegue soltar essa HE aí Ah, C4 é B É fake B, Tigrão Ó lá Beleza Opa E aí o Nox vai ter que fazer aí Um milagre, velho Ó Beleza Beleza Ai 8x2 Teve um Bora Bora Manito Teve alguma coisa Vamos Vamos, né? Flashzinha Flashzinha Ai Valeu Valeu E não Ele foi na Flash Do Reversive, né? É Mas acho que teve Tem o tempo de CT também Teve Ó A Perfeitinha tá aí O Cello Tá de olho Vem a Smoke Pra gente conseguir avançar ali de CT 4x3 Vantagem nossa aí no round 46 segundos 20 barra 5, Tigrão Cello Beleza O Cello acabou caindo Mas o Vini Ganhou a trocação no caminhão É 3x1 Reversive Tá com Não tem tanto tempo Não tinha Perfeitou Aí, ó O dia mais emocionante, né, velho? Olha O dia legal demais, né? Todos os times jogam duas vezes hoje É Beleza Fallen Ele não esperava que o Fallen E o Feira A Dona Morte abriu A porta da ligação Pegou dois de costas Matou os dois rapidamente Desce no segundo round Cara Esse mapa é Brasil, Tigrão Esse mapa Olha a Overpass aí, velho Esse mapa ele sorri pra gente, velho E você começar Abrindo já uma diferença legal Ganhasse, né? Deu umas travadas, né? Quando você falou que Tava assistindo Phase contra Gamerlet Você é tarado por agado, né? Cara Eu fui obrigado a assistir Esse jogo, Tigrão Porque eu falei assim Eu botei ontem, né? Falei, pô É Astralis, correto? Ontem teve um jogão Tá sem config, né? Tá sem config, né? Mas ontem Opa Nip, né? Exatamente Astralis e Nip é um clássico É legal, não é? Bom jogo, bom jogo Não, eu vi Porque era na sequência Entendeu? Eles meio que obrigaram o mundo A assistir eles, entendeu? Entendi Então eu peguei esse final aí O time da GameLegion Teve seis match points, Tigrão Na melhor de um Pra ganhar da phase Dá um upset legal Olha o Lincolau Olha lá Olha Você viu? Você viu a tática do Fênix? O Fallen chegou Falou Lincolau Passa uma aí pra nós E o Lincolau foi rápido Simples E preciso Eu amo vocês Tudo que eles precisam Nesse momento É amor, Tigrão Amigo do conteúdo é A Imperial classifica rápido 3-0 Mas não pega Legends E dá o Challenger pra gente Eu quero assistir eles no Challenger E no Legends Não é isso? Eu acho que é isso, velho Ou vai direto pro Legends Luchov Que isso? O Luchov kills de impacto Meier consegue? O Tchelo conseguiu boas kills Deixou Olha a vida 19 de HP no Luchov 11 no Meier O problema é que o Fallen tá de AW Beleza, professor E agora você já sabe Ele fala Feira, eu vou pulando pra você E você mata o cara Isso é bonito demais, Tigrão Ó O Fallen Ele só vai achar Ó lá Ele vai olhar aqui Ele vai olhar lá Ele vai uspar o cara E aí tá aí Jogou demais, Fer O Vini tá esperando O Fer consegue a kill O Vini já ganha espaço Tava no cimento Já avisou Que voltou Olha em cima Olha embaixo Cortado O Fer O Fer Legal, Fer O Timing bom 4x3 Ué, não olhou o fundo? É Beleza Que beleza, Tigrão Que beleza Esse 3x3 é a 2x3 Você tá em choque, Isurus Olha aí Vazou, vazou Tá vazando E voltamos, né? Eu, mano Eu tô pelo pistolzinho aqui Sem muita fofoca Imperial 13, Isurus 2 16º round Não sei o que é isso Eu também não sei Mas falando que é bom Mas tem coisa É coisa refinada, Tigrão Coisa refinada Não tem esse paladar Pra bebida Mas pra live eu tenho Eu acho, velho Nox Beleza, Vini Olha, aqui acabou Aqui acabou Oi, plantando com sobra 30 segundos A C4 já tá plantada No 4x2 Eles entregaram 4x2 pra gente No pistol deles Vamos ver se a gente Vai ser amigo deles E devolver esse 4x2 Ou se não Se a gente vai logo passar aí Todo mundo na bala E abrir o 14x2 Deco Já cai o Meyer Então temos aí 2 kills pro Cello 2 pro Zini O Deco já tá exportado também Impossível O round pra ele Calma Ele nem tá indo É 14x2 Humilhado, humilhado Eles gostam, né, Tigrão Do humilhado, né Os BR independente Do que acontecesse É? Rapaz, isso nos entregou Isso aqui Tchelo Eu quero Eu tô pelo Spanko hoje Voltalha, Fallen Consegue aqui O Depp tá queimando Agora É só Luchov Olha aí 3x1 Olha que tá Ó, ganhando Ganhando Aaaaaaai Uh Primeiro jogo 16x2 Segundo jogo 9xZ Imperial começou bem Outro jogo que o Fallen Jogou demais O Fallen terminou 36x25 Mas o Imperial perdeu Perdeu no overtime 22x20 Tá escutando Caramba Tchelo É A gente vai desconfiar Vai cair aos dois, velho Vai cair aos dois Nossa Vai cair aos três 1x5, velho 9xZ Tá caminhando Só o Vini pelo milagre 22 de virada Imperial 20 O nosso sonho Agora De pegar a vaga de Legends Não dá mais pra gente pegar As duas, né Fazer os dois times 3x0 Agora o nosso sonho aí Tá depositado Não, ainda dá, né É PEN É MIBR e PEN O nosso sonho aí Tá depositado aí Em MIBR e PEN, velho Caramba Olha PEN Ó a sombrinha PEN E acabou 22x20 E aí agora A Imperial irá jogar Mais dois jogos Se vencer os próximos dois Tá dentro Se perder Tá fora do Major Hill Né Os adversários ainda Não foram revelados Vamos torcer pra que tudo corra bem Mas é importante lembrar Que a 9Z é sim Um time muito bom Que inclusive classificou Pro último Major Tem chance Tá tudo aberto Fiquem tranquilos Tchau Tchau Tchau